Olá pessoal, bem-vindo ao canal EG Saude, você que tem um Mobi e não tá encontrando a vareta do óleo nesse carro, essa dica é pra você. Ai caceta, tô dando risada sozinha aqui. Esse aqui é um Mobi Fiat, aí de repente você tá apanhando aí, procurando vareta, não acha? Procura vareta daqui, procura vareta de lá, né? Que às vezes quer completar o óleo, quer ver nível, quer fazer alguma coisa, quer ter uma noção. Então tá aqui, ó, bem dito, na tampa. A tampa do óleo. Destravou a tampa aqui, a vareta tá nela. Aí é só fazer a medição do óleo que você precisa. Tá bom? Fica a dica, é uma dica, um videozinho rápido aí. Medir o nível de óleo da vareta do motor do Fiat Mobi. Chegou? Válvula termostática. Ah, acho que é do Gol, daquela moça lá do Gol Bola. Deixa o like no video aí, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos pra cima. Precisa de um socorro aí pra viajar, chama no UAUP, o link tá na descrição do video. Valeu galera, até o próximo.